Música Cura com o arco-íris angélico de luz Arcanjo Miguel, Logos Solar, Alfa e Ômega de Sirius Canalizado por Natalie Gleison, em maio de 2019 Meus amados amigos da Terra, eu chamo a atenção de vocês e peço-lhes para que abram suas mentes e seus corações para os meus pensamentos e minha energia Eu venho até você como o arcanjo da proteção da vontade e do poder do Criador Eu, Arcanjo Miguel, fui designado para proteger todos os aspectos do Criador Estejam eles na Terra ou nos planos interiores Assim como para salvaguardar a vontade do Criador Garantindo que ela seja distribuída às mentes e consciências corretas para a manifestação Eu trabalho intimamente com o poder do Criador dominando a característica do poder e ajudando os outros a dominarem as poderosas energias em seu interior para que possam utilizar o seu poder de maneira amorosa Pode parecer que o poder do Criador seja muitas vezes mal utilizado Esse é um processo de aprendizagem que permite ao indivíduo compreender a energia do poder e suas influências utilizando mais tarde o poder para criar uma transformação positiva É a presença do poder dentro do meu ser que me permite emanar uma energia tão protetora É minha missão salvaguardar o poder do Criador e permitir que outros ativem essa energia sagrada em seus seres Eu, Arcanjo Miguel, estou diante de vocês com um espectro de seres angélicos que eu selecionei para trabalhar comigo nesta meditação Eles são 100 anjos de numerosas qualidades e diversas vibrações do universo do Criador Eu escolhi 50 seres angélicos planetários 10 seres angélicos universais e 10 seres angélicos da consciência da luz do Criador A energia que eles criam enquanto combinam sua luz é magnífica e inspiradora Cada ser angélico sustenta um propósito de trabalhar com uma energia de cura ou trabalhar com energias de cura criando bem-estar, rejuvenescimento e alegria Somos uma equipe unida e uma fonte de luz Reuni 100 magníficos seres angélicos de luz visto que gostaria de criar uma intensa e poderosa energia de cura para canalizar em seu ser e na Mãe Terra Meu propósito é compartilhar o abundante amor paz e alegria dos anjos e ativar as energias angélicas que já estão na Terra Essa é uma prática muito comum nos planos interiores Um mestre ou um arcanjo reunir grandes grupos de seres de luz para criar um arco-íris de luz por meio de suas intenções e energia unida Esse arco-íris de luz se estende como vocês imaginariam que um arco-íris faria em forma de arco para a pessoa ou a situação de nossa intenção Trata-se de um meio muito poderoso É nosso objetivo de se enviar energia de cura, luz, consciência ou qualidades para outros em necessidade É nossa missão quando nos reunimos para criar um arco-íris de luz curar vocês, a Terra e a humanidade permitir que todas as tensões e esforços desapareçam e manifestar o foco em uma existência de amor O arco-íris de luz pode ser utilizado para qualquer pessoa ou situação em necessidade permitindo que as qualidades e as vibrações mais apropriadas ancorem para ajudar na cura Vocês podem, de fato, solicitar que um arco-íris de luz seja enviado dos planos interiores Uma reunião apropriada ocorrerá para manifestar isso para vocês e entregar a cura necessária e exigida Solicitação Eu solicito uma cura para A situação, animal, pessoa ou vocês mesmos Para produzir o resultado de Eu convido um mestre ou arcanjo e cem seres para criarem um arco-íris de luz a fim de que envie e ancore as poderosas energias de cura Luz, consciência ou qualidades do Criador Obrigado Criar um arco-íris de luz é poderoso Porque a fundação do arco-íris é criada pela união de muitas almas em vez de uma única alma expressando luz de cura Nós, como seres angélicos, estamos atualmente retirando nossa energia de nossas almas do reino angélico, dos níveis de consciência planetária, solar, galáctica, universal e crística do universo do Criador Para criar uma energia diversificada, expansiva, de elevada vibração que ancora o amor em todos os aspectos e níveis do seu ser Por intermédio da energia que criamos Eu gostaria de energizar a presença do amor angélico já dentro da Terra Ativando muitos anjos da Terra manifestados em corpos físicos Para fortalecer seu propósito na Terra Para existirem como faróis de amor incondicional, devoção e generosidade Nossa luz angélica apoiará delicadamente O crescimento e o desenvolvimento de toda a humanidade E da alma da Mãe Terra Eu agora gostaria de orientá-los por meio de uma meditação Que lhes permitirá experimentar nosso arco-íris angélico de cura Com profundas e significativas bênçãos de amor Eu, Arcanjo Miguel Me conecto à sua energia como líder desta reunião angélica Eu estendo minha luz elétrica azul ao seu redor Para proteger e equilibrar suas energias Garantindo que somente o amor da mais pura vibração Possa se manifestar em sua realidade e no processo do seu pensamento Imaginem, permaneçam ou reconheçam minha luz azul elétrica Envolvendo todo o seu ser Sintam minha proteção segura e estável ao seu redor Permitam-se relaxar em minha energia E na energia do próprio ser Enquanto permanecem em paz e respiram profundamente A fim de trazer o foco aos seus pensamentos e à sua realidade Eu estendo uma rica luz Que contém a vontade do Criador para vocês Agora Permitam-se aceitar esta energia da vontade do Criador Ancorando a sabedoria Os insights E a compreensão necessários em sua mente e em sua consciência Vocês podem conscientizar-se Da cor da luz da vontade E da orientação do Criador Fundindo-se em todo o seu ser e em sua aura Essa cor pode atuar como um símbolo de orientação em sua realidade Se vocês assim o permitirem Peço que vocês permitam concentrar-se em seu ser Estejam côncios da presença de sua vibração energética ao seu redor É a vibração energética do seu ser físico e espiritual Como isso os faz se sentirem? Nós agora gostaríamos de alinhar suas energias ao reino angélico A fim de começar o processo de cura Por favor Imaginem Percebam Ou reconheçam um raio de luz dourado Que se estende do reino angélico Nos planos interiores Descendo para sua realidade Fluindo pelo topo de sua cabeça E descendo pelo centro do seu corpo Deixem que a luz dourada continue sua trajetória Se estenda até a mãe terra E se funda com todas as manifestações da terra Sintam essa luz dourada Sintam essa luz dourada Semelhante à poeira dourada Flutuando por todo o seu corpo Sua aura E arredores Vocês estão agora Alinhados com o reino angélico Imaginem Percebam Ou reconheçam Que dentro do reino angélico Os cem seres angélicos Designados para este serviço E eu Arcanjo Miguel Estamos ativando e integrando Nossas energias de cura Nós agora estendemos de nossos corações Um grande arco-íris Unido de luz Que cura Sustentando a qualidade Que é a mais necessária Para o seu processo de cura Assim como muitas vibrações de cura E consciência Imaginem Percebam Ou reconheçam Este arco-íris de luz angélica O mais belo Vibrante E cintilante Se estendendo Além do reino angélico Em sua direção Abram o seu coração E sua alma Para este magnífico arco-íris De cura E amorosa luz angélica Permitam que o arco-íris Se alinhe com seu chacra cardíaco E deixem que as gloriosas cores da cura Entrem em abundância Em todo o seu ser Sintam a luz circundando ao redor E através do seu ser Reservem um momento Para se permitirem Incorporar este arco-íris de luz De cura angélica Deixem que a luz do arco-íris flua facilmente Começando um processo de cura Em profundidade O arco-íris é muito rico E abundante em energias de cura e consciência Permitam que ele flua por todo o seu ser Se estendendo e ancorando na Mãe Terra Saibam que vocês estão permitindo Que a Mãe Terra aceite esta gloriosa luz angélica multicolorida Bem como as qualidades que estamos distribuindo Ou que vocês solicitaram Agora gostaríamos de ativar em seu ser A consciência angélica que vocês sustentam As qualidades do amor incondicional Devoção, altruísmo, alegria E uma conexão pura com a luz do Criador Nós os ativamos como anjos da Terra Para atuarem como faróis da essência do reino angélico Agora solicitamos que cada alma na Terra Ative a energia angélica E a essência dentro dela E se permita existir como um anjo da Terra Para ajudar a ancorar o amor do Criador no planeta Que cada alma na Terra exista como um anjo de amor e cura Unindo suas energias como uma só Para elevar a vibração do planeta E manifestar o céu do Criador na Terra Nosso arco-íris angélico de cura Continuará a fluir para o seu ser Pelo tempo que for necessário A fim de completar o processo de cura Vocês podem direcionar a luz para curar E respirar a energia da força vital do Criador Em quaisquer áreas do seu corpo Ou em sua aura Onde vocês sintam a necessidade de atenção adicional É o nosso desejo agora Que vocês imaginem um arco-íris de luz Um arco-íris de luz que cura Se estendendo do seu coração para as pessoas Situações Países Ou qualquer coisa que vocês sintam Que precisam de cura Ou do ancoramento de energias positivas O arco-íris que vocês criarem Será uma combinação de suas energias positivas E de nossa luz de cura Imaginem Percebam Ou simplesmente Peçam para que isso ocorra Saibam que vocês podem imaginar Um arco-íris de luz Que se estende do seu chacra cardíaco Para outras pessoas ou situações Ao longo do dia Com um simples pensamento Eu ativo a luz do arco-íris Do arcanjo Miguel E do reino angélico Combinada com as minhas energias Para se estenderem Como um arco-íris de luz De cura A partir do meu chacra cardíaco Com as bênçãos Do arco-íris da cura Arcanjo Miguel E os 100 seres angélicos O arco-íris da cura O arco-íris da cura O arco-íris da cura